Olá, vamos conhecer o cartão Submarino Visa? Vem com a gente, nós descomplicamos as informações para você. A solicitação pode ser feita online, direto no site Submarino, mas quem analisa sua proposta é o Banco Ceteleno. Com esse cartão você tem acesso a descontos exclusivos e conta com parcelamento facilitado, além do Super Limite, que é um limite extra para compras parceladas no Submarino. Se você parcelar sua compra em até 12 vezes, não há caixas. Acima de 12 parcelas, será cobrado juros. E não se esqueça que esse cartão possui anuidade. O Banco Ceteleno pede até 14 dias para analisar a proposta. Se após esse período não houver retorno, você pode entrar em contato direto com o Ceteleno para saber o resultado da análise. As vantagens exclusivas do cartão são atraentes, então se você gosta de comprar pela internet, vale a pena pensar no cartão Submarino. Legal o cartão Submarino, não é mesmo? Fique com a gente e veja as outras características do cartão. Você quer que a gente descomplique outros cartões para você? Acesse foregon.com. Nós descomplicamos os bancos. Fique com a gente e veja as outras características do cartão.